Alô, menino, começando aí mais um Vida Rústica Pra vocês que não me conhecem, sou o Matheus Braga, competidor em touros E esse aqui é o Vida Rústica, canal que fala sobre a vida campeira, a vida pronto sertaneja Os meninos, tamo ali, indo ali pro sítio levando umas telhas Rapaz, graças a Deus veio a água E só que ela chegou quebrando tudo, véi A chuva acabou com tudo E tamo aí, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem Como é que empossou, ó Ó a estrada Ó a olhada, o tanto que empossou Ontem tava mais Ontem tava muito mais empossado Só que como hoje não choveu Já serve pra vocês terem uma base aí, né? Menino, destelhou tudo ali Um telhado ali, da casa do patrão E falar pra vocês Tem que levar umas telhas ali Tem que reformar aquele Aquele telhado lá Tá mostrando pra vocês ali, descarregando a telha Mó treta Mó treta mesmo, isso menino E outra ali Como choveu ali dentro da varanda da casa do patrão ali Isso menino Rapaz, falar pra vocês Pegou, juntou um monte de sapo Juntou um monte de barata Escorpião O bagulho foi louco, gente O bagulho foi louco Ontem nós tava mexendo umas madeiras ali Já encontramos um escorpião amarelo Desse tamanho assim, ó Rapaz, o bicho é louco, né? Se envolve em cada vão de madeira E as madeiras tava bem no... Na onde choveu Aí é o prato feito, né? Aí é o prato cheio mesmo Que eles querem Mas vamos chegar ali Vamos tá mostrando tudo pra vocês aí O serviço, beleza? Tudo no jeito aí E é isso aí, os meninos É, os meninos Olha que tempo bonito Que tá fazendo por aqui, ó Ê, dia lindo, hein? Cê tá louco Tá maravilhoso Hoje é uma sexta-feira Dia tá lindo Clima ensolarado Clima de cervejinha Pesidinha E churrasco Ó, o que que aconteceu aqui? Deu conta não, os meninos Vamos ver se eu consigo subir aqui, ó Aqui tava cheio de madeira Vou falar aqui pra vocês, batido, ó Tava cheio de madeira As pranchas de madeira, certo? E aí essas pranchas de madeira Molhou tudo, rapaz Virou mó bagunça E aí o... Aí deu um monte de sapo no meio Porque onde tem inseto E tá a umidade O sapo vai, né? Não importa se tá na água Se tá no rio Se não tá E aí no caso Vem um sapão assim, rapaz Sapo do tamanho da minha mão, assim E minha mão é grande, velho Minha mão, ó Pra vocês verem Comparado a maçaneta Minha mão é grande, ó Entendeu? Rapaz Tamanho de sapo bruto mesmo Escorpião Achamos escorpião nas pranchas Deu mó B.O. E aqui, ó Pra vocês verem Quebrou foi tudo, menino Quebrou foi tudo Tem que mexer lá, ó O que o cara da loja de construção me falou Você pega Essas telhas aqui, ó Sobe tudo elas E depois você pega e Depois você pega e E monta, né? A parte de baixo do telhado Com as telhas que você subiu Entendeu? Então é isso aí Vamos descarregar essas telhas aí E vamos tá gravando aí pra vocês Não sei se eu vou tá fazendo isso hoje Se eu vou tá fazendo isso amanhã Tem que ver se o Nardinho Precisa da minha ajuda ali também Se o Nardinho precisar da minha ajuda Eu vou fazer outro serviço E aí esse aqui fica pra amanhã Na verdade, na verdade Tem que ver se tem uma escada Se não tiver uma escada Eu vou ter que deixar pra amanhã Mas eu tô na intenção de deixar pra amanhã Que aí eu faço aí esse serviço amanhã, né? Amanhã é sábado Aí no sábado O que que eu faço? Já pego Já tem uma churrasqueira improvisada ali, ó Já pego e improviso a churrasqueira ali Tô intencionado, né, companheiro? Oh, meu Deus Eu me divirto de tá trabalhando no sítio Meu, a vida que tem Não tem quem me tira daqui, esse menino Cê tá doido Cês que moram na cidade aí Cês tá doido Tem que pagar aluguel Tem que pagar água Tem que pagar luz Vem pros sítios, menino São trinta filhas, beleza? Aqui tem duas Cada pacote desse tem sete Pelo contrário, Zé Roela Eu me divirto trabalhando no sítio Meninos Cês não tem noção, não Quero que cês comentem aí Se Na onde cês são Desteiou muita casa Se a chuva veio mansa Me fala aí Vamos conversar aí nos comentários Menino Cês têm comentado bastante coisa positiva aí Eu tenho a agradecer vocês aí Muito obrigado pela participação De cada um de vocês no canal, beleza? Isso é muito importante pra nós Pegar essas delas aqui Colocar lá pro fundo, né? Porque é sítio Mas não dá pra confiar, né? Mesmo em sítio hoje em dia Aparecem uns caras aí Querendo dar problema Dá pra confiar muito, não Sempre tem uns Zé Roela Querendo fazer graça, né? Mas aqui os caras que tentam Encontram, né? Mas é caveira, né? Fazer o quê? Não casa rolo com ninguém Mas se tentar Não vai fazer a nossa segurança, né? Fazer o quê? A questão da gente Da gente garantir a nossa própria segurança, né? Tem que ser assim Como disse Tem que ser uma pessoa boa Mas se uma pessoa ruim vier Tentar alguma coisa contra você Você tem que saber se defender Defender sua família Entendeu? Você tem que colocar Eu tenho comigo que Eu tenho que colocar Minha cabeça no travesseiro Tenho a certeza De que eu não fui um covarde Durante o dia, entendeu? É, menino Telha descarregada e guardada Vamos ver ali Se tem uma escada Se tiver uma escada Já vou mexer nesse trem Agora se não tiver Vou deixar pra outro dia Vamos ali ver O Ronaldo ali Aô, os meninos Aí, ó Tamo aí Vim conversar com o Nardinho Aqui no fundo do pasto Aqui, ó Ó o Nardinho, velho Fala aí, Nardinho, velho Fala, rapaziada Aí, ó Vim ver da escada Tem a escada ali Mas não sei não, hein Acho que eu vou deixar Esse serviço é pra amanhã Uai, aí Tava aberto aí? Tava aberto Ele não viu Putz Aí, ó Os meninos Tamo tocando um gado aqui Eu acho que eu vou deixar Pra amanhã Negócio da telha, hein Vamos ver O que eu preferi, né Mexer com esse gado aqui hoje Negócio da telha lá Tem a escada lá, não tem? Tem a escada Ah, mas eu acho que eu vou mexer amanhã, hein Ah, ué É que esse gado já vale a pena Mexe na telha É, então tá bom Então nós vai lá mexer na telha, então Aí, ó O Nardinho, velho, aí, ó O cara que cê está Sente saudade Filma esse sol, Braga Filma esse sol Olha o solão aí, rapaziada Não pode parar, rapaziada Se parar O povo brasileiro não come, né, Braga? Não come Então a gente tem que enfrentar Chuva, sol É, granizo Tempestade Tempestade de poeira É mesmo Não pode parar, Braga Graças ao nosso bom Deus O água não para Conta pra eles aí Aquela história lá Do que? Você foi buscar a vaca Na tempestade de areia Então, rapaziada Eu estava tocando um gado aqui, né E eu dei falta de três novilhas Três novilhas, rapaziada Eu falei Gente, do céu E agora? O que eu vou fazer Para achar essas novilhas? Vai lá Olha Agora ela foi Agora foi embora E aí, e aí Os novilhas? É, rapaziada Só que eu estou pegando o fôlego de volta A idade não é má mesmo, né, Braga? Aí Eu Fiquei forte Daí comecei a procurar Ela sumiu nesse fundo aqui, né E vai eu procurando Vai eu ali E nada 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 De repente Eu entrei dentro da mata Achou uma Malerinha e fui indo Fui indo Fui indo Aí eu dei de cara com elas, né Um brejeiro, rapaziada Um brejeiro Que onde eu pisava Afundava até aqui, ó Só que só tinha esse jeito Para chegar lá, né Eu fui indo Fui indo Fui indo Aí eu dei conta De achar essas novilhas Rapaziada Hora que eu achei essas novilhas Eu gastei muito tempo Dentro da mata Para chegar até onde elas estavam E então na mata Você não consegue ver o tempo, né Rapaziada Hora que eu cheguei Na metade desse brejeiro Eu vi que a nuvem de De poeira vindo Eu falei Nossa É agora, velho Eu no meio desse breje aqui Do jeito que essa nuvem de poeira Tá vindo Esses vendas estão uns 80 quilômetros por hora Aí você já estava doido Eu falei E agora, velho Eu que essa carcaça aqui 80 quilômetros por hora Me jogue Me leve embora Eu vou parar lá no Goiás Daqui a pouco Aí vai, vai E eu tentando voltar Rapaziada Era muito difícil voltar Vocês acreditam que a hora Que a nuvem de poeira pegou eu Eu só dei tempo De fechar o olho E fazer assim Com meu boneco na cara Assim, ó A hora que passou Ficou uns 15 minutos Eu lá Langorrava para um lado Langorrava para o outro Mas como o pé estava preso no barro Eu não saía, né Foi minha sorte Então eu fazia assim, ó O pé estava atuado até aqui Quando dava aquele vento forte Eu fazia assim, ó Esse pé chegava a sair Mas voltava O que foi? Rapaziada A hora que passou o vento Vocês acreditam que trouxe tanta terra Que o barro O barro Ficou quase empedrado E para eu tirar esse barro do meu pé Eu comecei Começou a escurecer Eu falei Nossa, tem que gritar socorro Tem que gritar socorro Socorro, socorro Aí foi Graças ao nosso bom pai Tinha um vizinho ali perto Ô rapaz, você está aí? Ô rapaz, ó Tempestade de areia Trouxe tanta terra É que o barro virou terra aqui agora E o pé estava até aqui Não saía Ele falou Não, não Pera aí que eu vou dar um jeito Ele Com o trator Ele não conseguia chegar Ele falou Não, não Pera aí que eu vou conseguir aqui Ele pegou um laço Marrou um trator A ponta do laço Não chegou até mim Ele teve que marrou outro laço Ele falou Passa embora da tua cintura aí Que você vai sair Aí vai, vai Eu falei Vai na reduzidinha Se você machuca eu, hein Aí ele pôs na reduzidinha Primeiro, reduzidinha E foi Você acredita que eu saí Mas minha bota ficou lá dentro? Não acredito Essa bota Não, não, não Mas aqui é outra Ah, tá Ficou lá Nem Judas acha mais ela Ah, tá Achei que era essa bota Você tinha buscado ela depois Eu tive que perder Deixa a bota, rapaziada E quem disse Eu falei Vou cortar nada Deixa essa bota pra lá Vou ir embora Eu tô louco, rapaz Beirando seis e meio Só escurecendo Uma sede do lascada, velho Falei não Vai ficar aí Sabota E ó As nuvias mesmo Desculpeu da tempestade de areia Aqui, ó Chegou o primeiro que eu no sítio Pra malandro Deixa eu sei Te largaram pra trás As nuvias Te largaram pra trás Vai falar o que, rapaz Vamos deixar esse caboclo aí Que ele não vai dar conta de chegar, não Tá certo aí Você é beijo, brother Você é beijo Vai fazer o que Que essas nuvias aí Conta pra eles E a história é verídica Viu Essa história que eu tô contando É uma história verídica Viu Eu vou até mostrar o sinal do trator lá Outro dia, né Braga É isso aí Conta aí pra eles O que que vai fazer com essas vacas aí É um próximo vídeo É um próximo vídeo Agora Eu vou deixar Só dar um spoiler pra vocês aí Porque Se vocês não querem perder o próximo vídeo Assina o sininho de notificação Que todo dia é onze e meia, Braga Onze e meia da manhã Onze e meia da manhã Entendeu Tá lançando vídeo E se vocês querem acompanhar Que coisa minha que é almoçar Tomar um suco Assistindo um vídeo Pra distrair a cabeça do serviço Ou até mesmo da escola Pra quem estuda Então a gente vai tá Falando o que ela vai fazer Porém a gente só vai falar Mas vai fazer no próximo vídeo Aqui rapaziada Tem uma vaca Que deu uma reação vacinal Do pescoço Porém reação vacinal Eu só mexo Quando ela tá muito séria Né Braga Uhum Muito grande Quando ela tá muito grande Eu vejo que ela vai vir a furo mesmo E eu tenho a possibilidade De prender no curral Então eu já Eu tenho uma vaca ali Que eu abri a reação vacinal dela E tô curando Porém já não tá saindo mais pus E já tá começando a cicatrizar Fica só com aquele excesso De couro Porque ela esticou muito Tem outra vaca ali Que deu uma borsite É borsite Não tá só em véio não Viu Tem uma vaca ali Que tá com borsite E eu vou mostrar pra vocês O tamanho do corte O modo que a gente tá curando Né Braga É isso aí E tem um bezerrinho também Que deu uma pneumonia nele E essa pneumonia É uma pneumonia um pouco mais grave Né Que deu um pouco de secreção O bezerro fica um pouco mais cansado E a gente tem que entrar Com antibiótico Né Braga É isso aí Tratar ele né A gente vai tá falando O método Onde a gente aplica Qual o remédio que a gente usa E a dosagem E o tanto de dia Que a gente usa Pelo peso do bezerro Né Braga É isso aí Então a gente vai tá No próximo vídeo Mostrando tudo aí pra vocês Se vocês não querem perder Assina o sininho de notificação aí E deixa o like rapaziada É isso aí os meninos Terminar o vídeo por aqui Nós vai mexer naquelas telhas lá E depois de mexer naquelas telhas lá Nós vai gravar aqui pra vocês Mexendo com as vacas Beleza os meninos Tamo junto Fica todo mundo com Deus E tchau mesmo